O Muricy, você é comentarista da SportV e tem contrato até o final da Copa. Aí, esses dias, estava pipocando na internet que, depois disso, você vai abrir negociações novamente para voltar a atuar nos gramados, a ser técnico, e que seu clube preferido seria o São Paulo. Eu queria saber se procede isso ou não. Não, o cara me perguntou, né, se depois da Copa do Mundo, o que eu ia fazer, né? Claro que eu estou gostando do que eu estou fazendo, porque ali... Você vai para a Copa, inclusive, você vai fazer. Não, eu vou para a Copa. Vai para a Rússia, né? É, eu estive na Copa da Confederação, agora eu vou para a Copa do Mundo, né? Acontece que ali é mais tranquilo, né? Eu não perco o jogo, ali é mais... Ali está fácil para caramba, né? Você erra, ninguém fala nada, então está... Mas eu tenho, assim, um pensamento mais na frente, né? De voltar para o futebol, mas não como técnico, não quero mais. Mas na coordenação técnica, que é o que faz o meu campo, entre a diretoria e o treinador. Seria o quê? Comprar jogador, essas coisas? Não, que ajuda a escolher o treinador. Que tipo de treinador que o São Paulo, por exemplo, o clube quer. Entendi. Entendeu? Que tipo de jogador. Diretor de futebol. Que tipo de jogador. Coordenador, né? Diretor que é o diretor contrata. Porque aí é grana, não estou a fim... Ah, você... Você diz que o... Como é que é o nome dele que fez muito tempo no São Paulo? Como é que é o nome dele? Que ganhou até no Figueirense lá, amigo nosso lá. Ah, Milton Cruz. Tipo o Milton Cruz. Acabei de falar com ele agora há pouco. É, tipo o Milton Cruz. Tipo o Milton Cruz. É, claro. Mas não é que é no São Paulo. Eu quero falar que o rapaz aproveitou que é do São Paulo e tudo. Mas isso se tiver um projeto legal. Porque se tiver também um projeto de coordenador, como a maioria faz, que o cara não tem autonomia a coisa nenhuma, eu não quero, cara. Entendeu? Então eu vou ficar no que eu estou, que eu estou feliz. Eu estou muito feliz na Esporte TV, entendeu? Então... Mas você encheu o saco de ser treinador? Ah, encheu o saco. Mas sabe o que mais pega, cara? É, família. Pô, eu fiquei minha vida toda sem minha família, cara. Entendeu? Eu não queria... Sem tração. Mas ô, ô, Muricy. Oi? Você se afastou do... Deixa ele completar, deixa ele completar, Paulo. Deixa ele completar, deixa ele completar. É demais. É só para explicar que ele se afastou dos gramados depois de inúmeros episódios de arritmia sofridos na lateral do campo. É, eu fui para o UTI três vezes, né? Também estava treinando o São Paulo. Porra! Se é melhor você voltar como jogador para o São Paulo, né? Não, mas peraí. É complicado. É o São Paulo que ela já joga. Você está louco. É família. Você é uma família grande e tal. E é complicado. A vida inteira você tem que chegar para a tua família. Por isso, não. É que eu fiquei muito tempo sem minha família, né? Então é que eu tenho uma mulher que é a Rosa, que é fora de série, e aguentou a porrada, né? Está sempre junto. Toca tudo. Toca tudo e eu ia para trás do negócio, né? Acontece que, por exemplo, eu conheci minha filha com três meses de idade. Porque eu jogava no México, eu morei no México seis anos. E minha esposa queria ter o filho aqui. Veio para cá e teve a Fabiola aqui. E eu conheci com três meses. Olha isso. Minha filha foi para lá. Não vi meu pai ser enterrado. Não cheguei no enterro do meu pai. Porque também estava no México jogando. Minha mãe teve AVC. Quando ela morreu, eu também não estava aqui. Estava lá em Recife, no Náutico. Então, por exemplo, na fotografia da família, eu nunca estou, cara. Eu sou estranho, cara. Você tem que agradecer, na verdade. Eu sou o que eu estou lá. Quando eu chegaria de vez em quando em casa, o cachorro latia. Ficava bravo. É bom ficar fora. Porra, entendeu? O cachorro não reconheceu. Porra, eu não vivi, cara, com a minha família, entendeu? Você não tem fim de semana, futebol é segunda a segunda, entendeu? Hoje não. Hoje, porra, eu vou lá para o meu sítio que eu tenho aí em Biúna, vou para a praia, vou para o ano que eu quero, entendeu? Nunca fiz isso. Eu vi que tem um mundo fora do futebol. O que é muito bom, né? É bom demais, cara. É que eu fiquei tanto tempo... Pô, você foi até no meu show, porra. Então, beleza. Show demais, hein? Não, não, mas você tem ido. Então, eu tenho ido nos lugares. É que o futebol é uma bolha que você entra, você não consegue sair mais, cara, entendeu? É um vício que você não consegue sair. Agora que eu saí, eu estou vendo que existe coisa boa fora do futebol. E acabou o teu problema também. Acabou o teu problema. Mas você não acha que uma hora a competição, a adrenalina, aquela adrenalina... Não, meu... Eu fico vendo jogos... O que é mais fácil é ver jogo e também comento os jogos. Mas eu ali, quando eu vejo o treinador na beira do campo, eu não quero mais, cara. Porque eu sei o sofrimento que ele está passando ali. Não só ali. Fora. Um dia antes do jogo, a pressão que ele toma, né? Que ele tem que... Porque, assim, o técnico, e o técnico leva a sério, ele tem que pensar, por exemplo, que ele pode ter 20 milhões de pessoas que a torcida do time dele, que vai fazer triste ou feliz. Mas isso é uma responsabilidade muito forte, cara. Você perde um jogo, você não tem ideia. Você chega no seu prédio, no elevador, o cara fala, que merda, hein, meu? Você toma pavor do porteiro. É o vizinho, cara. Na minha casa tem três caras são paulinos lá, pô. Tomava em casa, eu falei, caramba, pai, foi mal hoje, hein? Falei, fazer o quê, meu? Todo dia, você quer ganhar? Entendeu? Quer ganhar todo dia. Eles querem ganhar, porque o torcedor quer ganhar todo dia, né, meu? Então você se sente muito impressionado por isso, entendeu? E eu não sou o cara que acabou o jogo, perdeu. Ah, tá tudo bem, perdeu, meu salário vai vir mesmo. Não tem essa. Sou um cara que sofre com o negócio, entendeu? Quero a coisa certa, vou pra casa ver o tempo e não vou dormir. Entendeu? E o jogo depois de novo? Você assistiu o jogo depois de novo ou não? Qual jogo? O jogo, às vezes você perdeu o jogo sempre. Sempre? É? Claro que eu tinha que... Principalmente quando eu perdia, né, cara? Porque eu precisava ver os defeitos do time, pra ver se eu podia melhorar no dia seguinte, né? Você não dorme mesmo, né? E coletiva com os engraçadinhos? Ah, esse era o mais legal, né, cara? Porque eu também já sabia quem eram os caras. Era maravilhoso. Eu já sabia quem eram os trouxas. Eu já sabia quem eram os caras também, que eles iam perguntar, então... Já vinha preparado. Você já pegava, né? A borrada já tava pronto também, né? A pauta, né? Já tinha o B.O. dos caras, fecha corrida.